Olá! Olá! Voltamos! Agora para a sobremesa. O que vamos ter? Danoninho caseiro de morango. Ah é! Ele acertou. Vamos então já ao passo a passo. Gente, eu tô meio assim redondo porque o estrogonofe não caiu bem. Olha a pancinha. Vamos dar os nossos passo a passo do nosso Danoninho caseiro. As crianças vão adorar. Tá aí de férias. Mamãe, papai, vovó, titio, titia, quem for, faça aí para as crianças. Façam. Faz um agrado para os baixinhos lindos. Isso. Não coloquei foto de crianças nesse vídeo porque eu esqueci de pegar as fotos do computador. Foi. Eu peço que vocês coloquem a partir desse vídeo agora. Porque fez muita bagunça que eu não estava com cabeça nas outras semanas. Exato. Para pegar fotos e beijinhos. Então me desculpa. Eu peço para vocês nesse vídeo do Danoninho colocarem aí. Debe, manda beijo. Põe a foto lá no Face e me marque que eu vou estar baixando. Para a próxima receitinha, eu vou estar colocando a fotinhos para agradar vocês. Isso. E mandando um beijinho para todas vocês. Sim. Então, Ian, vai até aqui. Isso. Até aqui. Lá vamos nós. Ô, Dani. Você tá vendo, Dani? É um instrumento de trabalho seu, ó. Dani. Dani Delanos. Tá vendo, Dani? Não tem segredo, Dani. Ó, o leite condensado. Essa é a parte difícil. Sato. Leite condensado, caramelizado, coberto. Com flocos crocantes. É um delicioso chocolate nesco. Chocolate não falo. É a receita do Choquito, tá? Quem não conhece essa parte? Aqui nós deixa assim um tiquinho para as crianças lamberem. Isso, tipo Ian. Mamães não delatam para a criança com esse corte, por favor. Não, não pode. De jeito nenhum. Crianças que eu falo é crianças tipo Ian, tá? Tipo eu. Cavalos de grande. Ó lá. Creme de leite. Uma latinha. Com soro e... Tudo. Tudo. Sabe por que eu falo para não dar para a criança? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui corta, tá? Corta até a arma. Então, mamães, não delata para a criança, não. Não. Tira com a colherzinha e põe lá. Isso. E iogurte. E iogurte. E iogurte. Tem que ser o integral. Tem que ser o integral, tá, gente? Esse iogurte aqui vai dar o gosto do queijinho. É o que vai dar o tchan. Aquele famoso gostinho de queijinho. O Ian não achou daquele do... Lá nós pegamos daí também. Também é bom. Vamos ver. Como é que chama? Vigor. É, dá vigor. Muito bom, viu? Creme de leite. Dá vigor. Creme de leite. É o doida. Iogurte dá vigor. Doida. Doidinha. Olha que dificuldade tem isso, Dani Delanos. Ó, agora nós dá uma empatinha aqui. Você viu, né? Muita dificuldade. E agora você vai fazer o dananinho do sabor que você quiser. No caso nós vamos armorar. Use dessa marca, o do midi. Sim, o midi ou o tang, tá, gente? Não tem outra lá. Coloque um desse sabor que vocês gostarem. Eu tô usando de morango porque eu quero experimentar de morango. Olha que dificuldade, gente. Agora, tampa. Bate na velocidade máxima por cinco minutos. E eu volto pra mostrar pra vocês. Até já. Meninas. Aqui, ó como ele fica, ó. Isso aqui nem gelou ainda, hein? Não tá nem gelado, hein, Ju. Ó, põe numa tigela, numa travessa, onde vocês... Vou pôr aqui nesse pequenininho, pra o Ian poder provar depois. Porque ele vai demorar um pouquinho pra gelar. Aí dá o tempo. É. Ele vai... Pleno domingo num cliente. Ah, fazer o quê, né? Tem que visitar. Vizinho veio chamar, tem que ir, né? Tem que ir. Vou pôr um pouquinho aqui pra ele. Olha só, meninas. Olha a consistência, meninas. Sem tá gelado, ó como ele já tá aqui, ó. Tá? Olha aí. Cezoeira, pela cor já tá parecendo o Danoninho. É, e a gente experimentou. O gosto tá mil vezes melhor. Sim. Agora, meninas, tampa a geladeira. Até ele pegar a consistência igualzinha do Danoninho. E bora comer, se é feliz. Depois eu volto com o Ian comendo. Tchau, tchau. Voltamos? Voltamos. Olha aqui. Olha como ficou cheio de buraquinho. Fiz um buraquinho aqui pra mostrar a foto pra vocês. Olha aqui, meninas, que da hora. Aqui, ó, a tigelinha de alguém, ó. Fiz no freezer dele pra dar uma mega geladinha. Mega geladinha. Vamos ao outro. Mostra aí, vai. Olha, meninas, perfeito, cara. Ó, ó, ó. Fica assim de ladinho. Até melhor que o Danoninho. Fica assim de ladinho, irmão. Mostra, 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 mostra. Gente, o sabor é inexplicável. Só posso dizer pra vocês que é mil vezes melhor. E rende muito mais com aquela bandejinha. Você gasta muito mais com a bandejinha. Isso aqui rende. Esse daqui é melhor que o Chambinho, o Danoninho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse daqui rende uma, duas, três, quatro. Umas dez bandejinhas, vai. Exagere. Não, dá dez, porque aquele potinho é pequenininho. Ah, aquele potinho é pequenininho. Dá umas dez. Não, acho. Dez bandejinhas, três reais, dá trinta reais. Se a gente gastou dez pra fazer, foi muito. Não, porque é um creme de leite, um leite condensado, um iogurte e um suco. E o suco, meninas, usa, o Tang usa de marca. Porque... Não economiza não, gente. É... Porque dá gosto. O de marca, assim, do suco, ele dá muito sabor. É ele que vai dar o sabor nisso daí, vai se dizer. Olha, gente. Já virou criancinha. Ah, fala aí, gente. Mesmo que a gente que é grande, a gente adora Danoninho. Olha, olha, olha. E ó, vocês podem fazer de uva. Quando minha irmã fez de uva, disse que ela amou de uva. Eu queria, sabe achar qual, meninas? De jabuticaba. Eu queria fazer. E queria achar de uva verde. Que eu amo aquele suco de uva verde, mas eu só acho do midi. Do Clyde, né? Quer dizer. E eu não tô achando. E é maravilhoso. Eu ia continuar comendo. Um abraço pra todas vocês, tá? Que eu vou continuar comendo, tá? Vou pôr o vídeo agora no outro computador, porque o estrogonofe tá aí na Guares. Gostou da receita? Dá um joinha. Dá um joinha lá, tá? Dá um joinha, a gente te agradece. E eu vou continuar comendo. Um beijo pra todas vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima maldade. Até. Tchau. 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 Tchau.